E aí, a gente tá pra escolher, se não... Calma, já pegou dois, né? Vai, vai. Ela já pega aqui, manda ela, um caralho assim. Então, ela já pega aqui as novas, eu vou fazer um caralho. Ela já pega aqui as novas, se não, filho. Ela me deu um filho, meu filho. Relaxa, ela me deu um filho. Ela deu mais um, não. Pega, garoto, relaxa aí, tem que ir lá pra filha lá, ó. Entendeu? Fica! 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 É demais, né? O pessoal é tempo. Contado, é contado. O baiano aconteceu. O baiano. O baiano. Tchau, 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 tchau.